O rosto mais angelical do festival, a singeleza no bailar, ela vem pra sua evolução, vem pra cá, mostra até o bailado, o cinezinha da fazenda, o grito da galera para Valentina Cid! A galera canta pra ela sonhar, olhem as sombrinhas da galera! O rosto mais chegou, ela vem chegando, você virá em cima do céu, vem pra sua evolução, vem pra sua evolução, vem pra sua evolução, vem pra sua evolução! Estrela angelical, ela gira, ela baila, linda a moça, a singezinha da fazenda! O chão da fazenda Tras lindas, 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 dança, dança Que o meu boi brinca Uma beleza, lindas Desce o corpo na dança, lindas, dança, dança Que o meu boi brinca Para os seus lindas , ela tem lura de Deus O mestre linda, tudo que errou Komooku na dança, entras, dança, dança, dança Que o meu boi brinca 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 Pra sua perfeita evolução Valentina Cid Se a zinha chegou Cheia de graça, trazendo alegria por onde passa Eu sou mesmo, canto pra você E a princesa rapazera vai ser do carinho O primeiro foi amado, estrela angelical Ela parece flutuar em sua evolução Oi, garfo e choso Garfo e choso é meu, boy O sol não tá fazendo Traz lindacinhas e gatos Já dança pro meu, boy, brincar Meninas, podeu, deixa bem Canta, tem o brilho das estrelas e a lua pra chamar Mexe o corpo da dança Entra na dança Lenta, agindo, faz esse zinha É a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar Mexe o corpo da dança Entra na dança Dança E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar Mexe o corpo da dança Entra na dança Dança Vai ser zinha zinha É a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar Oh, 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 oh Zinha zinha da fazenda Valentina Valentina Cid Que espetáculo, lombar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar E a tecura de uma jovem, faz o linda do lugar Obrigado.